Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma receita barata para vocês. Hoje é de salgado barato, salgado fácil, né? Que é salgado que qualquer pessoa vai ser capaz de fazer, porque é muito fácil. E um salgado bom demais para vender. É o cigarrete, né? Cigarrete todo mundo gosta. Cigarrete vende igual água, é só pôr para vender que vende. Vamos lá então, vamos fazer a receita aqui. Vamos colocar aqui 300 ml de leite. Esse leite está morno. E vamos colocar aqui 2 colheres de sopa bem cheia aqui de margarina. Vai dar aí mais ou menos em torno aí de 100 gramas de margarina. E vamos colocar um ovo. Vamos colocar um ovo para dar uma qualidade melhor aqui a nossa massa. E vamos colocar aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Açúcar comum e açúcar cristal. E o sal, meia colher de sopa de sal. E por último aqui o fermento. Vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento. Fermento granulado aí, fermento para pão, né? Mais ou menos aí um sachêzinho daqui de 10 gramas que vende aí no supermercado. Vamos desmanchar aqui o ovo, né? Os ingredientes. E já vamos com a farinha de trigo. Aqui a gente vai com a farinha de trigo até dar o ponto. Até a massa ficar bem firme. Essa massa precisa ficar bem firme, bem durinha mesmo. Vamos colocar o máximo de farinha aqui que aceitar, né? Que a massa aceitar. Então vamos misturando aqui devagarinho até dar o ponto. Bem, estamos terminando aqui de dar o ponto na massa. Essa massa não precisa sovar. Uma pequena amassada aqui já vai estar boa. Uma massa bem firme. Eu usei aqui meio quilo de farinha de trigo. Exatamente meio quilo. Então vamos deixar ela aqui descansar por uns 10 minutos para a gente começar a fazer nossos salgados. Bem, a nossa massa já cresceu, está bem bonita. Então vamos começar aqui a fazer nossos salgados. Vamos tirar aqui uma porção da massa. Vamos abrir, né? Vamos farinhar aqui a primeira bancada. Vamos esticar um pouquinho para ela ficar comprida. Essa massa é muito fácil de abrir. Muito macia. Agora vamos precisar de um rolo, né? Vamos abrir devagarzinho. Lembrando que massa para abrir não precisa de força, né? É só o jeito aqui. Se você colocar força, fica pior. Começou a pregar, vira massa. Mais farinha. Vamos abrir devagarzinho. Até ela ficar bem da dona. É muito simples. Começou a pregar, vira novamente. Mais farinha. É um trabalho muito simples de ser feito. Só não pôr força. Se pôr força, ela vai esticar e depois ela encolhe. Aí não adianta, né? Você vai ficar abrindo aí toda a vida. Esse ser salgado, cigarrete, ele precisa da massa ficar bem fininha. Ele não pode ficar com a massa grossa. Porque quando for fritar, se a massa estiver grossa, ela vai crescer demais. Porque quando frita, ele cresce. Ele vai crescer demais e vai ficar maçudo. Então, deve fazer a massa bem fininha aqui. Vamos abrir um pouquinho aqui na largura também. É fácil. Já está bom. Vamos soltar ela da bancada aqui. Vou mostrar para vocês aqui a grossura. Bem fininho. Seca aí de 2 milímetros, né? Não mais do que isso. Geralmente, as bordas ficam um pouquinho mais grossas. Então, a gente tira aqui um pedacinho aqui da borda. Para eliminar essa parte que fica mais grossa. Vamos pegar o recheio. A gente vai fazer com salsicha. Vamos colocar aqui as salsichas. Salsichas partidas ao meio. Vamos colocar aqui uns dois dedos de distância, uma da outra. Vamos colocar as salsichas nos sentidos. Só aqui para não atrapalhar a gente. Colocar um pouquinho mais longe para dar espaço para a gente fechar. Salgado simples, né? Um salgado fácil de fazer, barato. E uma delícia. Maravilha. Vamos colocar um pouquinho mais para lá. Tem que deixar um espaço para a gente virar a massa. Então, tem aqui o molho. Molho de tomate. Esse molho de tomate você pode fazer ou comprar pronto. Esse aqui eu compro pronto. Embalagem grande aí que sai mais barato. Um pouquinho aqui em casa. Sem exagero. Só um pouco mesmo. E tem aqui o queijo, né? O queijo mussarela. Eu vou partir ao meio. Fica mais fácil a gente colocar. Vamos colocar uma fatia em cada. Então, são dois pedacinhos desse. Ele já fica na largura da salsicha. Vamos colocar dois em cada. Colocar muito pouco queijo, ele some sem nem ver. Tem que colocar pelo menos uma fatia inteira, né? Que são dois pedaços desses. Pronto. Agora vamos virar. Aperta um pouquinho aqui para segurar e virar novamente. Vamos tirar aqui o excesso. Sobrou. Que você pode usar uma faca. Se não tiver um cortador desse aqui. Pode usar uma faca que vai ficar do mesmo jeito. Agora vamos fechar o salgado. Com as mãos. Aperta bem aqui nas bordas da salsicha. Para fechar bem. Apertar bem mesmo. Para não ter perigo aqui de abrir. Aperta bem mesmo. E vamos cortar. Daí que beleza. Aqui na ordemenda. Se quiser pode fechar um pouquinho com a mão aqui. Mas não precisa muito preocupar com isso aqui não. Que não vai vazar não. Que depois a gente ainda vai empanar. Então não tem perigo de vazar não. Mas se quiser pode fechar assim que é ótimo. Vou cortar aqui com a faca. Para vocês verem que não precisa desse cortador. Se não tiver o cortador não precisa se preocupar. Corta com a faca. Sempre tirando o excesso de massa. Para não ficar maçudo. Principalmente essas pontinhas. Muito simples. Essas pontinhas de massa que sobrou. A gente mistura na outra massa. Deixa crescer aí por uns 5 minutos. E usa novamente. Então fecha aqui. Salgado. Bem fácil de fazer. Como eu disse no início do vídeo. Qualquer pessoa vai conseguir fazer. Mesmo quem nunca fez salgado na vida. Vai conseguir fazer. Porque é muito fácil. Esse salgado aqui é um dos mais fáceis que tem. Um salgado aí super comum. Todo mundo conhece. Muito bom para vender. Muito bom mesmo. Eu vou abrir o resto da massa. Eu vou fazer o restante para a gente continuar aqui com a nossa receita. Bem. Nossos salgados já estão prontos. Então vamos empanar. Vamos precisar aqui de água. Vou colocar aqui um copo de água. E vamos colocar ovos. Vou colocar dois ovos. O salgado ficar bem sequinho. Vamos bater aqui um pouquinho. O salgado ficar com a casquinha aí crocante. Crocante. Mais sequinho. Mesmo depois que ele esfria vai ficar mais sequinho com ovo. Eu tenho aqui a farinha para empanar. Eu uso a farinha de pão. Mas vocês podem usar aquela industrializada também. Que vem de supermercado. Elas são boas. Esse aqui eu compro nas padarias aí. Pão amanhecido. Que eles moem. E venda. Ela é barata. E ela é muito boa. Então aqui é só passar. Deixar escorrer aqui o excesso. E trazer aqui para a farinha. Esse é um processo muito simples. Muito fácil. E esse salgado ele tem uma vantagem muito grande. Ele é ótimo para congelar. Só colocar em uma bandeja igual essa aqui. Que eu estou colocando. Depois que empana. Desse jeito aí. E levar para o congelador. Pode congelar. Para fritar. De acordo com a necessidade. Depois. Para quem aí abre comércio bem cedo. Já está pronto. Congelado. É só tirar. Deixar. Descongelar ali um pouquinho. Não precisa nem deixar descongelar completamente. É só amolecida. E pode fritar. Então é muito bom. Para congelar. Então é muito prático. Deixar aí pronto. Fazer já uma porção grande aí. E deixar pronto. É dar um recado aí para você. Que ainda não é inscrito no canal. Está passando por aí. Mas ainda não se inscreveu. Clica aí. Se inscrever é super fácil. Não vai te custar nada. Uma forma aí de vocês ajudarem a gente. Abriu aqui. Como vocês viram aqui. Então eu vou jogar a farinha. Primeiro. Pode acontecer aqui de abrir. Então não tente fechar com ele molhado. Que não vai dar certo. Vamos passar a farinha. Depois que passar a farinha. Está sequinho. E a gente fecha. Está bem mais fácil de secar. Depois de passar a farinha. Que secou. Aí fecha. Aperta bem. Não tem problema nenhum. Eu vou continuar aqui. Vou passar aqui em todos. E volto para a gente fritar essas delícias. Então vamos fritar nossos salgados. Vamos pegar um aqui. Esse salgado. Ele não pode ser frito. No óleo quente demais. Um óleo aí mais brando. Em torno aí. De 160. 170 graus. Se colocar ele no óleo muito quente. Ele vai fritar muito rápido. Fritar só por fora. Ele tem uma facilidade muito grande. De. Corar rapidamente. Então. Coloca um óleo mais brando. Deixa ele demorar um pouquinho mais. Dentro do óleo. Para fritar bem a massa. Para a massa não ficar crua por dentro. Então vamos mexendo aqui. O quato ele vai ficando bonito. Ele vai dourando. E ele fica sequinho. Esse salgado ele não encharca. É muito bom. Ele não encharca de jeito nenhum. Aumentar aqui um pouquinho. Com a tensa do fogão. Já vai corando. É muito bom de fritar. Muito fácil. Só ir virando mesmo. Vamos mexendo. Creio aqui que mais uns 30 segundos aqui. Ele já vai estar bom. Olha o quanto vai ficando bonito. Ele começou a abrir ali um canto. Mas não abre. Não precisa preocupar que ele não abre. Só ameaçando de abrir aqui. Mas não chega até o recheio não. E já está bom. Já está bem coradinho. Vamos tirar. Escorrer um pouquinho. Aí que beleza. Salgado super sequinho. Eu vou fritar aqui o restante. E já volto para a gente mostrar aí o resultado final. Vamos lá. E aí nossos salgados já estão prontos. Olha que salgados bonitos. Salgados sequinhos. Pateneira para vocês verem. Super sequinho. Uma maravilha de salgados. Uma maravilha de salgados. Super crocante. Isso aqui deve estar uma delícia. Deve estar uma delícia. Eu vou falar agora sobre os custos. Como eu falei que era um salgado barato. Ele saiu. Eu fiz o cálculo aqui certinho. Todos os ingredientes que eu usei. Ele saiu a R$1,50 cada um. O preço de custo dos ingredientes. Somente dos ingredientes. Então um salgado que dá para vocês venderem. A partir de R$3. R$3 é um salgado barato. Porque a maioria dos salgados hoje. Estão em torno de R$5. E em alguns lugares até R$6. Então se você vender um salgado de R$3. Você vai ter um bom lucro. E ainda vai vender muito. Porque o salgado barato vende muito mais. Muito mais. Então agora vamos àquela hora. Aquela hora que eu tanto gosto. Estão salivando aqui. E de vontade eu mordei esse salgado. E hoje eu tenho aqui uma. Aquelas pimentas. Para quem assistiu aí os vídeos anteriores. As pimentas mais ardidas do mundo. Essa aqui é a primeira pimenta mais ardida do mundo. A Carolina Ripper. E tenho aqui. Vou pegar essa aqui. A outra. Essa aqui é a segunda mais ardida do mundo. Que é a Trinidad Scorpio. E tem a Jolocca. Que é a terceira mais ardida do mundo. Essas pimentas são tão ardidas. Que falar a verdade para vocês. Eu nem sei dizer qual é a mais ardida. Que tudo queima demais. Hoje eu resolvi que eu vou fazer uma mistura dessa pimenta. Eu vou misturar as três. Eu não sei o que vai virar aqui não. Mas eu tenho certeza que é quase igual. Aí você misturar as brasas aí. De uma churrasqueira aí. Vai dar um processo de fogo aqui. Que eu creio eu. Eu vou misturar tudo. Vou pegar um pano aqui. Abrir que está duro. Misturar. Nossa. Mas o cheiro está queimando tudo aqui. O que é isso? Eu vou misturar tudo aqui. Fazer um mix aqui. Das três pimentas mais ardidas do mundo. Nossa. Mas o cheiro. Se nem eu chegar perto para cheirar. O cheiro já tomou conta aqui. Deve estar ardendo demais. Deve estar ardendo demais. Mas eu não tenho medo não. Eu não tenho medo não. Vamos experimentar então. Esta maravilha. Deixa eu quebrar ela aqui primeiro. Para vocês verem por dentro. Deixa eu quebrar a salsicha aqui. Aí. Que salgado. Bom. Bem recheado. Com queijinho. Hum. Ó. Vamos experimentar então. Esta maravilha. Vamos tacar pimenta aqui. Porque eu não tenho medo de pimenta não. E pimenta todo tanto é pouco gente. De pimenta a gente come de muito mesmo. E vou tacar pimenta aqui mesmo. Sem dó. E vamos experimentar esta maravilha. Eu vou queimar tudo aqui. Vamos lá. Hum. Hum. Que salgado gostoso. Super crocante. Uma delícia gente. E que pimenta gostosa. Pimenta rar demais. Mas é boa demais. Quanto mais queijo mais gostoso fica. Uma delícia. Com pimenta e o salgado. Está tudo maravilhoso. Uma maravilha. Hum. Eu vou comer mais aqui. Vou tacar um pouquinho de pimenta aqui. Vou comer mais. Hum. Delícia. Maravilha. Está queimando demais. Está a conta. Queimando demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Não se esqueça do joinha. Gente. Como está queimando. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Vou comer o resto aqui. Tchau.